Dr. Vegapunk está por trás das maiores invenções do mundo de One Piece e agora, finalmente, é revelado, dando início ao seu próprio arco, mas isto vem acompanhado de mais mistérios. A garota que apareceu é realmente Vegapunk? Por que sua ilha chamada de 500 anos à frente do seu tempo, o ovo no navio do Roger, veio desse lugar? O que esperar de uma das maiores revelações do mundo de One Piece? Bom, eu tenho algumas respostas para vocês. Querem saber tudo sobre Dr. Vegapunk? Eu saberia que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estão. Ah, vocês estão falando do melhor capítulo da história do Piece, Dr. Vegapunk é revelado. Confesso que veio um sentimento de tristeza também, por que? Porque quando Vegapunk aparecer, eu sempre dizia que a história está chegando no seu fim. Parece que é verdade, mas não vamos falar disso, vamos falar aqui das coisas boas, os mistérios que vem junto com essas revelações. Essa ilha misteriosa, todo o conhecimento do Vegapunk, será que ele veio diretamente no futuro? E essa garota, é mesmo Vegapunk? Tem muita resposta legal nesse vídeo, assiste até o fim, mas antes, então confere aí no nosso patrocinador. Galera, o One Piece Film Red vai ser lançado aqui no Brasil e para comemorar esse grande marco da nossa série favorita, a Magic Box fez uma caixa especial do Shanks. O kit está com pré-venda lá no site, com previsão de envio para a última semana do mês de setembro. E se você adquirir na pré-venda, o frete vai ser gratuito. Vão ser três modelos com kits a partir de R$94,90 à vista ou com parcelamento de até 4x sem juros. E dependendo do kit, você tem acesso a moletom, camiseta, placa de procurado, caneca e claro, o volume especial do One Piece. Vale muito a pena porque só o mangá aqui sai por R$84,90 em qualquer livraria. Então aqui você certamente sai ganhando. Então garanta a sua e use o cupom MANGAQ para a sua compra ter aquele descontão que só a pior geração merece. Agora sim, se você já é da pior geração, dispara o like para dar uma fortalecida nesse vídeo e vamos falar tudo sobre o One Piece 1061. Então vamos lá, pior geração, nossa história de capa que não pode deixar de fora. Tem os irmãos da Germa fugindo junto do Caesar. Confesso que se a história terminar assim sem ninguém sequestrar Pudim ou pegar uma cópia do Road Poneglyph da Big Mom vai ser bem fraca. Ainda mantenho as esperanças em algo mais revelador nesta história de capa. Já o nosso capítulo começa com Luffy resgatando Chopper e sem saber quem era, a jovem Bonnie de caírem no mar. No navio o verdadeiro caos acaba irrompendo quando eles notam algo monstruoso logo abaixo deles. Um enorme tubarão robótico que tenta abocanhar o Sunny. Jinbe deixa o Leme aos cuidados de Frank e parte para ajudar Luffy e os outros que acabaram caindo na água. E com isso a tripulação acaba dividida e esse é o primeiro indício de um novo arco para a série. Até porque se lembrem, todo começo de arco o Oda faz essa separação da tripulação. Essa cena com o tubarão gigante sob o sol abaixo da água é impressionante. Minha cabeça fica tonta toda vez que eu olho para essa cena. Esse tubarão robô então dispara canhões nos chapéus de palha mostrando um poder para lá de absurdo. Principalmente para uma batalha marítima. E se o Sunny não fosse feito da árvore Adão que é resistente a explosões. Certamente teria sido destruído aqui. Não à toa, mas à frente no próprio capítulo. Bonnie nos diz que foi o que aconteceu com o seu navio. Enquanto o Jinbe segue com Luffy, Bonnie e Chopper para um outro lugar. O resto do bando junto do Sunny acaba afundando devido aos impactos desses tiros e ondas monstruosas. Mas então temos um belo fanservice aqui. Afinal quem não gosta de Mechas, o robô número 12 surge. Ele faz parte da Vega Force e com apenas um golpe esmaga o Tubarão 03. Que também tinha o nome de Vegapunk escrito nele. Vamos lá galera. Primeiro que esses robôs certamente tem uma série de números que mostram as suas versões que estamos vendo agora. Ou seja, esse é o robô versão 12 e o Tubarão versão 13. Em Punk Hazard tínhamos o clone dragão chamado 13. O que indicava que houveram outros 12 experimentos de clonagem de dragões antes dele. O Frank talvez seja o melhor para explicar isso. Vocês sabem o que significa esse BF que aparece nos seus projetos? Battle Frank Frank tinha um objetivo inicialmente quando começou a construir os seus Battle Franks de derrotar um Rei do Mar. E o primeiro navio que ele conseguiu construir que alcançou o feito, seu objetivo original de derrotar um Rei do Mar foi o BF-35. Ou seja, o Battle Frank versão 35. O Frank também escreveu o BF-36 separadamente nos seus ombros. Tornando ele a versão 36 do Battle Frank. Implicando que ele já podia derrotar um Rei do Mar sozinho. E após os dois anos de separação com a tripulação, o Timeskip. Ele agora tem um enorme corpo cibernético que tem o BF-37 escrito nos seus ombros. Apontando que esta é sua nova forma, tornando ele o mais novo modelo. O Battle Frank versão 37. Agora um fato e tanto aqui galera. O Luffy e a tripulação não foram capazes de sentir o Tubarão Robô-03 com o Haki se aproximando. Isto pode ser uma grande fraqueza contra os Seraphins. Isto poderia ser um novo elemento de perigo sendo adicionado. Nós exploramos androides em uma forma muito básica ali com Kuma. Mas acho que os Seraphins podem ser o ápice de tudo. Robôs não reagem ao Haki do Rei galera. Porque eles não tem vontade ou medo. E isto pode ser um grande trunfo para a Marinha. Além do que parece que aqui vimos que ignoram o Haki de Observação. Porque Robôs não tem intenção. O que torna difícil ser detectado pelo Haki de Observação. Mas vamos para uma ilha próxima onde fica a base da Marinha G14. E onde temos revelações agradáveis. Se pudermos chamar assim. Ao ver que as crianças lá de Punk Hazard estão sendo tratadas muito bem. Se lembrem que a Tashig ficou de trazer elas para a Vegapunk. Parece que deu certo. Mocha até diz que as crianças estão diminuindo de tamanho. De tudo que vimos nesse capítulo. Sem dúvidas eu estou muito feliz por termos visto Mocha e as outras crianças. Fico feliz que estejam sendo bem tratados aí pela Marinha. Ainda preocupado que o Vegapunk possa ter pego aí algumas das suas amostras. E que possamos ter serafins gigantes na próxima vez que os virmos. Porque sabemos que o Vegapunk não conseguiu completar a gigantificação. Bom conhecemos então a vice-almirante Doll. Que pede a Tashig para dar um jeito em reumepo. Mas Tashig diz que não pode fazer muito. O Kobe é o melhor amigo dele e até entende a sua preocupação. Em outra sala vemos o desfecho disso. E a explicação por trás dos pedidos de reumepo. Que está implorando ao contra-almirante Prince Gruss. Para que eles resgatem Kobe lá na ilha dos piratas. Se ficou dúvida aí quanto a esta posição hierárquica de Gruss. Ele é o quarto posto mais alto dos fuzileiros navais. Mas o mais baixo dos escalões de almirantes. Ou seja, ele está abaixo de um vice-almirante. Esta era a posição inclusive do Drake. Antes dele entrar para a Sword e agir como um pirata. Vale mencionar galera que Gruss também faz parte da organização secreta da marinha. Mas bem, Prince Gruss se recusa a atacar Hachinozu. Porque lá é a base de um Yonkou. Dos piratas do Barba Negra. E se eles cutucarem o lugar. Todos os piratas sairão de lá como abelhas. Uma curiosidade aqui. Hachinozu significa colmeia em japonês. E por isso que ele diz que sairiam piratas como abelhas. Só que Hachinozu também é um termo coloquial. Usado para descrever alguém cheio de buracos de bala. Tanto que a tradução oficial em inglês não é chamada Ilha Colmeia. É chamada Ilha Cheia de Chumbo. Legal né? Por fim, Heumeppo acaba fazendo um último apelo. Eles estão muito perto da Ilha Egghead. E eles poderiam mandar buscar alguns dos serafins para ajudar o resgate de Colby. Vamos lá galera. O fato de termos notícias de Colby novamente. Talvez indique que o veremos mais cedo do que eu pensava. Isto faz parecer também que o Barba Negra pode ser o próximo vilão principal desse arco. Notem como a configuração desse início de arco aqui se parece muito com o Punk Hazard. Você tem até uma sensação de déjà vu em algumas cenas. E ao ver alguns rostos já conhecidos. E após Punk Hazard tivemos o último dos Chichibukais lutando. Que foi do Flamingo antes de encarar um Yonkou. Ou seja, antes do Barba Negra aqui, devemos ter os serafins ocupando o papel de antagonista. Já em outro lugar vemos o grupo de Luffy. E Bonnie fica indignada quando eles parecem não saber quem ela era. Afinal ela era uma pirata da pior geração. Assim como o Luffy. Ela é inimiga delas. Seu nome é Bonnie. E Luffy imediatamente diz que tudo bem e a chama de Bog. Bog. Aqui eu gosto do pequeno detalhe de Bog. Perguntando a Luffy sobre o seu cabelo branco no cartaz de procurado. É uma pergunta sensata e realmente adiciona profundidade ao mundo. No sentido de que nos mostra outras pessoas reagindo aos eventos de uma perspectiva completamente diferente. E eu também gostei de como o Luffy está ciente dos seus novos poderes como Nika. Mais ainda quando ele diz de forma inocente que seu cabelo branco surge quando ele está totalmente livre. Eu gosto dessa ingenuidade infantil do Luffy. E para ele estar totalmente livre é ele se divertir com tudo. Isso até se conecta com aquele poder oculto de quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Gostei bastante desse diálogo. Jim B pergunta o que aconteceu com o navio e a tripulação ao qual Bog responde que veio sozinho e que seu navio foi comido pelo tubarão. Eles agora estão nesta ilha que é do governo mundial. Esta é a própria ilha Egghead. Eles chamam de a ilha 500 anos à frente do seu tempo. É a ilha laboratório de Dr. Vegapunk. Vamos lá galera. Finalmente entendemos porque Bolli está um pouco brava aqui com os chapéus de palha. Já que ela tem uma conexão muito profunda com Kuma. Mas o Kuma ele foi para as ilhas de Shaboud sem o consentimento do governo mundial. E mandou o Luffy e os seus amigos embora. Onde começou o time skip. E ele disse ao Vegapunk para programá-lo para que continuasse protegendo o navio deles até o seu retorno. Por fim acabou sendo vendido como um escravo para os dragões celestiais. E isto coloca Bolli pensando que os chapéus de palha são parte da razão da sua morte. Mas finalmente podemos também ter uma história de fundo desenvolvendo Bolli aqui. Porque ela é realmente uma personagem esquecida entre a pior geração. Mas que pode guardar muitos segredos relevantes. Luffy e Bolli certamente terão uma boa dinâmica. Que eles vão se relacionar muito rapidamente. Principalmente por causa da comida e os dois adoram comer. Também estou feliz que a Bolli imediatamente falou sobre o Luffy sendo um imperador. E o seu pôster de procurado. E como ela não foi intimidada por Luffy ser um Yonkou. Isso deixa as coisas muito mais legais e dinâmicas. Bolli está aqui certamente para achar uma cura para o Kuma. E vamos ter muitas respostas desses personagens agora hein galera. Já a ilha Egghead. Egghead galera é uma gíria em inglês para uma pessoa inteligente. Algo como o nosso CDF ou crano de ferro aqui no Brasil. Então Egghead também soa como uma nova ilha completamente divertida. Talvez seja muito futurista. Quem sabe uma ilha cheia de androids mecanizada. Claro que eu gostaria de saber se o ovo gigante do navio do Roger. está relacionado com esta ilha de alguma forma. Por fim para fechar. Vemos o enorme robô número 12 da Vega Force salvando o Sunny. O Karibou ainda está no navio. E todos parecem muito bem espantados com o que estão vendo. Quanto vocês querem apostar que o Sunny vai conseguir atualizações. Para se tornar um Mecha. O Oda uma vez disse em uma entrevista que quando ele terminasse One Piece. Ele queria fazer um novo mangá mas voltado para robôs. Talvez hoje em dia ele só queira realmente descansar após o fim da série. Então por que não acabar adicionando Mechas e robôs em One Piece. Se lembrem que Oda já desenhou o Frank mais velho. Com uma mistura do Sunny. E também como um Mecha e um SBS. Curiosamente esse Mecha Frank se parece muito com o robô número 12 de Vegapunk. E então para fechar esse capítulo com chave de ouro. Uma revelação agradável. Bombástica. Alguém sai de dentro do robô número 12. E é uma belíssima garota que resmunga sobre as falhas de programação do Tubarão 03. Seu jeito de falar tem trejeitos de uma pessoa muito mais velha. E para surpresa de todos. A garota é o Dr. Vegapunk. Só em One Piece mesmo. Onde é genial. Vegapunk galera foi mencionado pela primeira vez no capítulo 433. E agora 16 anos. Depois nós finalmente podemos vê-la. Eu estou muito empolgado e triste ao mesmo tempo. Porque vocês sabem eu sempre dizia. Pelo menos a mim mesmo. Que quando Vegapunk surgisse na série. Significava que o fim da série estava se aproximando. Mas vamos a grande dúvida de todos aqui. Essa garota é mesmo o Dr. Vegapunk? Sim e não. O Vegapunk ele tem uma voz masculina no anime. Aparece no flashback do Caesar. E a sua silhueta parece de alguém que tem a cabeça muito parecida. Sabe com o que? Com as dos piratas espaciais. E a sua Jolie Roger. Fugitora e Aramaki também chamaram Vegapunk de velho. E Judge nunca teria trabalhado com uma garota que parece ser muito mais nova. Do que os seus próprios filhos. Que obviamente vieram depois das suas pesquisas com Vegapunk junto a Mads. Então o que está acontecendo exatamente aqui com Vegapunk sendo uma belíssima garota? Primeiro que ele tem bom gosto. Mas eu acho que a pessoa que estamos vendo aqui com o Dr. Vegapunk. Pode ser sua filha ou mesmo uma criação. Um Android ao qual ele pode controlar remotamente. Vemos que ela tem 02 no seu traje. Se lembrem do que eu disse sobre os modelos. O robô tem o 12. O tubarão tem o 3. Essa é a versão 2 de Vegapunk. Então certamente temos a versão 1 em algum lugar desta ilha. Pode ser que a consciência do Vegapunk original acabou sendo transmitida por diferentes modelos. Desse Borges que ele criou. Ou claro a Boney também pode ter rejuvenescido o Vegapunk. Que era mesmo uma mulher e por isso a Marinha queria tanto ela. Lembra que o Akainu até suou frio? Mas dado o que vimos aqui da silhueta e da voz do anime. Eu acho que a primeira opção de ser uma criação do Vegapunk é mais forte. Vegapunk é referido diversas vezes como sendo um homem velho ao longo da história. Então isto se assemelharia bastante ao que o pai do Sanji fez com os seus filhos. Já que o Judd era um parceiro direto na pesquisa com o Dr. Vegapunk. Em um ponto da trama que remete a muito mais de 30 anos atrás. Vegapunk poderia ter feito sua filha completamente robótica. Apesar de ser biologicamente aprimorada. Assim como os Vinsmoke. Ela pode ter o mesmo se não mais intelecto que o próprio Vegapunk. Dependendo se ela é uma humana biologicamente aprimorada ou um robô completo. O que explica porque ela também se refere a si mesmo como o Dr. Vegapunk. Bom, o Vegapunk criou robôs para se parecerem com o Kuma. Se lembrem disso galera. Chamou eles de PX. Então vemos também os Serafins que se parecem com os Senhores da Guerra. Sabemos que ele tem a capacidade de clonar com base no fator linhagem. Porque Vegapunk ajudou na descoberta aí sobre o fator de DNA do mundo de One Piece. Essa é a razão para o seu trabalho com o governo mundial começar inicialmente. Não sei porque o Vegaforce foi criado. Mas eu acho que essa versão 2 dele está no comando da força e atua diretamente sob seu comando. Agora, qual o mistério de Vegapunk e sua inteligência? Eu gosto muito dele estar recriando tecnologias do reino antigo e ser muito inteligente. Quem sabe coisas do povo da lua. Mas não dá para descartar a dica do Vegapunk ser alguém com conhecimento realmente de 500 anos no futuro. Pode ser que ele tenha a Kuma no Mi. Que é o oposto da fruta da lei de Toki e só pode voltar ao passado. Seria uma trama e tanto Vegapunk sendo do futuro e trazendo a tecnologia daquela época para a linha do tempo atual. Talvez por isso até Vegapunk aqui se considere humilde. Porque no futuro ele seria uma pessoa completamente normal. Mas no passado é considerado um gênio. O Oda pode se valer aqui do paradoxo de Bootstrap. Que é um tipo de paradoxo de viagem no tempo em que as informações ou objetos podem existir sem terem sido criados. Após ser enviado de volta no tempo, Vegapunk no presente acabaria se tornando o próprio objeto ou informação que seria inicialmente levado de volta ao tempo no futuro 500 anos a frente. Para quem assiste Doctor Who ou mesmo Dark da Netflix deve estar bem familiarizado com esse paradoxo de Bootstrap. Outra coisa, Vegapunk diz que talvez seja simplesmente impossível superar os desejos primitivos. Talvez isso galera seja uma pista de como os serafins vão se comportar no futuro. Ou seja, a jovem boa Hancock vai se apaixonar pelo Luffy. Pode anotar aí. Mais uma coisa, Vegapunk se considera ali meio que humilde. Descartou o Tubarão como se fosse um fracasso por uma pequena falha. Existe alguma dúvida de que o Vegapunk é um perfeccionista e pode ter considerado a fruta de Momorosuke um fracasso por uma razão arbitrária? Como fazer um usuário rosa ao invés de ser azul? Quanto ao fracasso do Tubarão mecânico, eu acredito que possa ser sim uma dica para algumas coisas que vão acontecer no futuro. Porque eu duvido que alguém chamaria esse robô Tubarão de um fracasso. E considerando que o único problema é que ele ataca demais? Conviem ambos né? Bom, isto poderia aludir ao fato de que pequenas coisas fazem Vegapunk chamar suas criações de falhas. Ou seja, sim a cor do dragão rosa e não azul pode ser a falha da fruta do Momorosuke. Ele menciona sentimentos primitivos e não ser capaz de controlá-los, o que pode também estar ligado às frutas Zoans. Eu acho que a grande revelação desse arco sem dúvidas vai ser como as frutas do diabo realmente funcionam. Porque Oda já insinuou em um SBS que um certo cientista explicaria as frutas do diabo. Então apertem os cintos para revelações bombásticas aparecendo. Próximo arco será Elbaf. A Ilha da Esfinge, talvez eles vão para Mary Jo tentar resgatar Vivi ou quem sabe atacar Barba Negra. Não, o próximo arco é a Ilha da Cabeça de Ovo. Então é isso seus cabeças de ovo, esse capítulo foi muito bom, adorei a revelação de Vegapunk. Também se olhando como uma bela garota, ainda acho que existe a sua versão 01, quem sabe a versão 00. Ou será que ele espalhou sua consciência por todos os androides e não vamos ver o Vegapunk original. Eu acho que vamos sim ter um conhecimento a mais do velho por trás de todas essas criações. Preparados para o novo arco da One Piece? É isso, deixem seus comentários aqui, quero saber o que vocês... Pode fazer seu review, coloque aqui que eu leio todos. Se você curtiu esse vídeo, deixa um likezão também. Até a próxima e valeu por assistir. Fui. 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 Fui.